Aqui vão algumas curiosidades sobre a águia careca. A águia careca é a ave nacional e símbolo dos Estados Unidos. Representa força, liberdade e resiliência. As águias americanas são uma das maiores aves de rapina da América do Norte. Eles têm uma envergadura de até 7 pés, 2,1 metros, e podem pesar até 14 libras, 6,3 quilogramas. Apesar do nome, as águias americanas não são realmente carecas. Eles têm penas brancas na cabeça, que contrastam com as penas marrom escuras do corpo. Seu distinto bico adunco e olhos amarelos também são características notáveis. As águias americanas são caçadoras habilidosas e se alimentam principalmente de peixes. Eles podem localizar peixes do alto do céu e descer para pegá-los com suas garras afiadas. Eles também procuram carniça e ocasionalmente atacam pequenos mamíferos e pássaros. As águias americanas têm uma vida útil relativamente longa, com alguns indivíduos vivendo até 30 anos ou mais na natureza. Eles atingem a maturidade sexual por volta dos 4 a 5 anos de idade. A população de águia careca enfrentou um declínio significativo devido à perda de habitat e ao uso de pesticidas no passado. No entanto, os esforços de conservação, incluindo a proibição do pesticida DDT, ajudaram a espécie a se recuperar. Hoje, a população de águia careca é estável e foi removida da lista de espécies ameaçadas de extinção. E você ficou intrigado com a águia americana? Não perca tempo! Inscreva-se em nosso canal Minuto Animal, curta este vídeo e compartilhe com todos os amantes da natureza. Até a próxima exploração!